E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E a dica que eu vou dar hoje é pra você que fez aquela página do Facebook e não tem paciência de ficar convidando seus amigos um por um. A dica que eu vou dar hoje vai possibilitar de você convidar todos os seus amigos e vai te poupar um bom tempo em vez de você estar convidando um por um. Então vamos lá, gente. Primeiro, vocês vão ter que baixar uma extensão do Google Chrome. Vamos esperar a internet aqui, que a internet hoje está lenta. Vamos lá. Aqui no seu navegador, vocês vão digitar Facebook Invite All Beleza? Isso aqui, galera. Digitou Apertar um Enter pra ir Esperar a internet Certo Chegando aqui, gente Vocês vão na primeira Opção Carregando Carregando, carregando, carregando Bom, aqui Vocês vão colocar essa opção Usar no Chrome Adicionar a extensão Adicionar a extensão Bem aqui Vamos lá, vamos esperar Que hoje a internet está Opa, apareceu Pronto Já está tudo certo aqui Agora vocês vão Na página que vocês administram Vamos lá, clica nessa setinha aqui Eu vou na minha página Esperar carregar por completo o site Pronto, carregou Chegando aqui na sua página Vocês vão vir em Promover Nessas opções Vocês vão escolher a opção Convide Seus Amigos Aqui vai aparecer a lista de todos os seus amigos Né E Em vez de você ficar Convidando um por um Vocês vão vir Aqui no Facebook Invite All E E ele vai Convidar aqui Instantaneamente Todos os seus amigos É só vocês esperarem Né É só vocês esperarem O processo inteiro Demora um pouco Depende da quantidade de amigos Que vocês têm E depende também da Velocidade da sua internet Pronto Convidei todos Bom Aqui ele falou que todos foram selecionados E obrigado por usar Né Essa extensão É Agora aqui você já pode dar um close E todos os seus amigos já foram convidados já Pra curtir a sua página Então pessoal A dica de hoje foi essa daí Gostaria de pedir pra vocês Darem uma curtida Isso ajuda bastante o canal E se já não são inscritos É Se inscrevam Pra Porque Toda semana Eu lanço Um vídeo novo Uma dica nova Que vai estar ajudando aí na vida de vocês Então É isso aí gente Obrigado e até a próxima Obrigado